O seminário na Câmara dos Deputados discutiu hoje políticas públicas para atender crianças com microcefalia. O direito à vida dessas crianças é um dos principais assuntos em debate. Mães de crianças com microcefalia, entendendo os desafios e superando o preconceito. Essa é a temática que movimentou o auditório do Congresso Nacional hoje. O surto de microcefalia no Brasil aconteceu em 2015. Naquela época, o Ministério da Educação chegou a decretar epidemia do Zika vírus no país como uma situação de emergência em saúde pública. De lá para cá, mais de 3 mil crianças foram diagnosticadas com a microcefalia ou com alterações no sistema nervoso central. E é justamente para discutir políticas públicas e desmistificar preconceitos que parlamentares e mães dessas crianças se reúnem aqui na Câmara dos Deputados. A Secretária Nacional da Mulher, Rosinha Estrela, foi diagnosticada com paralisia quando nasceu e hoje busca mais visibilidade junto ao governo para as pessoas com deficiência. Primeiro, é troca de experiência, não só entre mães que têm os mesmos problemas nos mais diversificados lugares do nosso país, como também troca de experiência entre os ministérios, que mais do que nunca precisa se comunicar para ver se aquela política pública idealizada está realmente chegando na ponta e aquele bebê, aquela mãe, aquela família está sendo atendida a ponto de sair da vulnerabilidade, de ter realmente melhor qualidade de vida. Vitória, de 3 anos, é sobrevivente de um aborto mal sucedido. A mãe, ao descobrir que o feto havia sido diagnosticado com o Zika vírus, tomou a decisão de interromper a gravidez. E é aí que entra da guia a mãe adotiva e o sentimento que a fez tomar essa decisão. O que me fez adotar Vitória foi amor. Quando eu conheci a história dela, que cheguei e fui para a maternidade com a genitora, que o médico falou para mim de tudo que ela já tinha passado e da rejeição que ela tinha sofrido, né? Então, foi amor. Um amor incondicional que eu senti por ela. Apesar de tudo, da guia diz que sofre com olhares tortos e preconceitos de algumas pessoas. Essas pessoas que têm preconceito, são preconceitosas, é uma doença. Porque essas crianças, elas são muito inteligentes, elas dão muito amor. E foi pela fé, assim, que eu peguei Vitória. E hoje ela está aí, ela já fica em pé. Quando eu volto para as consultas, os médicos se surpreendem com ela. Porque para eles, ela já era para não existir mais, né? Mas está aí, porque quando Deus quer, nada impede, né?